Vou dar uma opinião, em luz dos últimos acontecimentos, eu passei uma semana em Curitiba com o Robson, que é meu sócio e meu parceiro no canal, nós estamos preparando umas certas surpresas aí para serem lançadas até o final do ano, o canal ficou parado, consequentemente, eu tenho outro trabalho além do canal, consequentemente se alastraram as pilhas de serviço e eu tive que dar um tempo no canal, mas eu estou de volta e hoje a fim de fazer um comentário com a nação algo que me deixou embasbacado, essa que é a grande realidade, eu não compreendo como que a nação brasileira convive em meio, e eu me incluo nisso, convive em meio a esse estado de terror, esse estado macabro, esse estado de insegurança, aonde o criminoso te mata e o estado também te assassina. Eu fiquei indignado com a história da família que estava no caminho de um chá de bebê e foi assassinada com 80 tiros, que é uma barbárie, né? É uma família honesta, trabalhadora, pais, mães, filhos, etc e tal. E o exército se pronunciou dizendo que tinha sido uma retaliação a um assalto num bairro próximo e eles suporam, perdão, suporam esse que é o problema, que fosse um carro de assaltantes. Nenhum inquérito aberto, nenhuma investigação feita, eles resolveram que aquele carro era dos assaltantes. Quer dizer, como pode a ferramenta do estado de segurança nacional, que é o exército, que está nas ruas do Rio de Janeiro há, sei lá, dois anos, assassinar uma família a sangue frio, sem motivo algum? E é o mesmo caso que acontece aqui no estado de Goiás. Eu sou defensor da PM, sou defensor da Polícia Federal, sou defensor da Polícia Civil, sou defensor do exército, como soberano o Exército Nacional Brasileiro, mas fica difícil defender a banda podre, os psicopatas, os idiotas, os esquizofrênicos que estão lá dentro cometendo atos de injustiça. Eu não quero me pronunciar muito sobre isso, eu fico realmente magoado, magoado com isso. Porque, vou dar um exemplo. Aqui no estado de Goiás, quando acontece um crime, que eles chamam de abuso de autoridade policial, abuso de força policial, o policial acaba indo parar na corrigedoria. Mas como é uma, como é que eu vou dizer, uma corporação bem unida, um grupo bem unido, acaba que no fim das contas nada acontece. Eu sou a favor da pena de morte, para crimes hediondos. Mas depois de provado, depois de aberto inquérito, depois de feita investigação, depois de julgado, seja por um juiz togado ou por um júri popular, tá certo? Aí sim. Mas aí tem que mudar a constituição, é muito complexo. Agora, a matança de inocentes, de cidadãos brasileiros, de trabalhadores, de famílias, de mulheres, de homens e de crianças, isso é genocídio, isso é assassinato, isso é falta de vergonha na cara. Eu não posso chegar aqui e defender uma coisa dessas de maneira alguma. Eu sou contra, eu acho que os funcionários, os, as pessoas do exército, que as patentes que tiveram envolvidas nisso têm que ser punidas, por mim eles seriam presos, tá? E não é cadeia de exército, não, que o cara fica 15, 30, 45 dias preso, né? Preso, tá? Cinco, oito anos de cadeia, por homicídio mesmo, tá? Eu não vou ficar aqui defendendo uma situação horrorosa como essa, tá? Outra coisa também que eu queria comentar brevemente, é um adendo apenas, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de uma mulher sendo, levando uma gravata num ato pró, num ato de direita, num ato pró-Bolsonaro no centro de São Paulo, nesse final de semana, acho que domingo, se não me engano, uma situação ficou um pouco confusa, né? Porque divulgaram um vídeo de uma, dessa menina levando um cacete lá, levando uma gravata e tal, mas aí quando foram ver melhor no vídeo, né? Ela tava com um objeto desse tamanho na mão, não se sabe se era porte agudo, se era barra de ferro, o que que era e tal. Gravetinho não era, né, meu amigo? E ela queria atacar os manifestantes, foi contida pelos próprios manifestantes e depois pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu queria fazer só um comentário aqui. A imprensa noticia uma matéria e uma manchete de várias formas diferentes, tá? Então assim, ela estava com algo na mão. Tem que ser investigado, foi levada pra delegacia, estamos esperando sair o inquérito pra saber se era um objeto pontiagudo que poderia trazer, né, alguma... Como é que eu vou explicar? Trazer algum... Algo de ruim pros manifestantes que estavam lá presentes. Machucar alguém, ferir alguém, etc. É isso que tem que ser feito, tá? E na verdade eu não fiquei com dó não, tá? Eu vou dizer pra vocês que o senhor que imobilizou essa garota usou de uma tática que é uma tática correta dentre lutas e artes marciais e etc e tal, que é a gravata, que é a imobilização, não é pra sufocar, não é pra matar, não é pra estuprar, não é pra nada. Ele imobilizou ela, entregou na mão, inclusive de uma policial feminina da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, eu não venho encher meu saco me perguntar, falar que ah, ela foi abusada. Não foi abusada porra nenhuma. merda nenhuma, tá? Vocês tem que parar com isso e entender que, querendo ou não, alguém tem que tomar as rédeas de uma situação como essa. Se alguém tivesse feito isso com o idiota do Adélio, quando ele cometeu o atentado contra o então candidato e agora presidente Jair Bolsonaro, as coisas teriam sido bem diferentes. Talvez ele nem tivesse sido eleito. Isso aí é uma reflexão pra vocês fazerem, tá? Então, no mais, eu queria pedir desculpa novamente aí pelo hiato. Uma semana, duas semanas bem atribuladas. Estamos com um projeto, eu e o Robson vai chegar, vai vir, vocês vão gostar bastante, tá? Por enquanto é surpresa. Um bom resto de semana pra vocês aí. Amanhã tem cadeia policial, tem o Cadeião, né? Que é o Cadeia ao vivo, né? Pelo Facebook. Então, fiquem ligados aí que logo, logo tem mais conteúdo aí, tá? Um abraço pra vocês.